Você vai ver agora uma reportagem daquelas de causar indignação. Uma criança de apenas 9 anos de idade pode ter sido vítima de estupro. Segundo a mãe da criança, segundo a mãe, o suspeito é o padrasto da menina que teria fugido para a boca do Acre. A criança está em tratamento. Veja a reportagem. Olha, Edvaldo, eu estou aqui no Taquari, mas eu não vim aqui fazer nada sobre a lagação, não. E também é uma situação muito triste e é a segunda que a gente sabe só aí nesses últimos 8 dias. Agora, na semana passada, teve um caso e dessa vez mais um caso, veja só, de estupro, abuso sexual, de padrasto contra a enteada. Mais uma vez, uma menina de 9 anos foi abusada sexualmente pelo padrasto. Tudo indica que isso não aconteceu apenas uma vez, mas aproximadamente 3 vezes. Quando foi que você descobriu que o teu ex-marido estava violentando, estava abusando sexualmente da tua filha? Eu não consegui descobrir. Quem descobriu foi a madrasta dela, que ela chegou lá e contou o que tinha ocorrido. Chegou para ela e ela perguntou o que ela tinha, né? Ela montou que ele tinha violentado ela. Você nunca percebeu nada? Não percebi, porque ela vivia triste assim, mas eu perguntava, ela dizia que não tinha nada. Mãe, eu não tenho nada não. Aí ficava ali, aí eu toda desorientada, não tinha ninguém para me orientar e fiquei toda pasma. Toda hora eu ficava me ameaçando, chegava para mim e dizia, meu amor, vem para cá. Eu não dava muita atenção para os meus filhos, eu ficava tão nervosa que eu só dava atenção para ele, não estava nem aí. Aí ele pegava, ele fez isso comigo, disse que ia se vingar de mim. Em vez dele se vingar em mim, ele se vingou nela, que ele sabia que era meu ponto fraco, era ela. Depois que você, que veio à tona toda essa situação, você chegou a conversar com teu filho, o que ela te falou? Ela me falou que não tinha me contado, porque ela ia me contar. Mãe, eu ia lhe contar para a senhora, mas eu não conseguia contar com ele ali. Eu não dei vontade na hora que eu ia sair no portão para ir lá para minha avó, para lhe contar, mas eu não deu para me contar, ele ficava olhando, mandava eu dizer que era ferrada de formiga, que tinha acontecido comigo, tinha sido uma ferrada de formiga. Porque ela estava machucada nas partes íntimas? Estava machucada. Não sei se ela, porque ela andava a minha tochinha e eu não prestei atenção. Aí quando eu me toquei, eu digo, meu Deus, por que eu não prestei atenção que a menina está torta? Aí ela foi. Quando ela saiu, eu não tinha como ligar para ninguém, estava desesperada, a minha casa estava, água entrando dentro de casa. E eu doida para trepar as coisas, bem de atender, não tinha como ligar para ninguém. Você já registrou queixa na delegacia, tudinho? Eu registrei uma queixa contra ameaça, né? Quem fez a ocorrência foi a avó dela, que foi ela que encontrou... A do estupro, do abuso. É, foi ela que fez a ocorrência, levou na delegacia. Aí em seguida, quando ela ligou, já fui para onde ela estava, acompanhei ela no tratamento todinho. Ela foi feito o tratamento no hospital, foi hospitalizada, está em casa, está na casa da avó dela, está tomando a medicação em casa. Só que ela não está muito bem, né? Eu queria que tivesse justiça, né? Para pegar logo ele, porque ele está impune e minha vida está correndo risco. Você sabe onde que ele está se escondendo? Ele está na família dele, que ele fica só ligando para o meu celular, ligando de lá. Onde é que a família dele mora? Perdão, que a família dele mora? Em Boca do Acre. Ele está lá em Boca do Acre, escondido. Eu quero que esse pessoal que esteja assistindo agora, avise a polícia onde ele está, que ele está lá. Ele está só ligando de lá. A mãe dele liga, fica perguntando pela minha filha. E ele liga também, dizendo que me ama. Tem um monte de mensagem dele no meu celular, dizendo que me ama, falando um bocado de coisa que ele foi... Mas ele negou que tivesse feito isso com a criança ou ele disse, fiz mesmo? Ele não afirma, mas eu quero que a justiça pegue ele. Mas também não nega? Ele fica em si. Ele está em si, está sem sentido. Mas eu tenho certeza que foi ele. Porque quando a pessoa foge, é sinal que está devendo alguma coisa, né?